Cinco raças, com os menores cães do mundo. Primeiro lugar Yorkshire terrier também chamada York Yorkie, é uma raça canina de pequeno porte do grupo dos terriers, originária do condado de Yorkshire na Inglaterra. Peso 2,5 a 3,5 kg, altura 23 a 24 cm, pelagem de médio a longo, fino e liso. Segundo lugar Spitz alemão também conhecida como Lulu da Pomerânia, é a menor variedade da raça Spitz alemão. É nativa da Pomerânia, uma região que engloba parte da Alemanha e Polônia na Europa Central. Peso 1,9 a 3,5 kg, altura 18, 22 cm, pelagem de dupla, lisa, leve, abundante, macia e espetada. Terceiro lugar Shih Tzu da união das raças, pequenez com asa apso, surgiu o Shih Tzu, simbolizando tudo o que há melhor nas duas culturas, e o amor entre os dois povos. Seu nome significa cão-leão que nunca desiste. Sua verdadeira origem perdeu-se em meio a antigas lendas, embora saibasse que alguns exemplares foram dados de presente ao imperador da China em 1640. Peso 4,5 kg menos 7,5 kg, altura até 27 cm, pelagem longo, cor unicolor, bicolor, tricolor. Quarto lugar Poodle oriunda da França, por ter sido reivindicada, porém ela já era muito tempo criada em países da Europa Central como a Alemanha, um originalmente, era utilizado como cão-de-caça a aves aquáticas. É considerada a segunda raça mais inteligente do mundo, de acordo com a listagem elaborada por Stanley Koren. Em sua estrutura, o Poodle varia entre os 32 e 2,5 kg, medindo de 25 a mais de 38 cm. Sua pelagem apresenta variadas cores e pode ser encaracolada, cacheada ou, ainda, encordoada. Quinto mais não menos importante Maltês Também chamado de Bichon Maltês, é uma raça de cães de companhia de pequeno porte oriunda da região central do mar Mediterrâneo, geralmente associada pelo nome à Ilha de Malta. Porém, o país patrono da raça é a Itália. Peso 3,0 a 4,0 kg, altura 20-25 cm, pelagem longa, de crescimento infinito, sedosa, macia fofa cor branco. Gostou desta curiosidade? Deixe seu like e se inscreva no canal.